Ai, amanheceu, cara! Eu tô morrendo de fome, vou pra minha carcaçazinha que tem aqui. Meu pai já caçou, né, cara? Tem que comer. Hum, que carcaça boa! Ainda bem que meu pai achou. E aí, pai, vai comer agora, pai? Desculpa aí, pai, já deixei um buracão aqui. Eu fui feito pra comer. Filhote, é o seguinte, já tá na hora de você cair fora da minha ilha, ir atravessar o lago e ir embora, cara. Você tá comendo muito, você já tá muito grande e já sabe se virar sozinho. Vamos, caia fora, filhote. Ô, pai, eu vou morrer, pai, no tamanho desse lago, cara. Eu nunca nadei na minha vida, como é que eu vou... Eu vou chegar do outro lado desse lago, pai? Eu vou acabar morrendo, pai, eu não posso fazer isso. Eu não tô nem aí, vamos. Adianta, vai se virar sozinho. Eu falei pra sua mãe, hein, quando ela morreu, que eu iria cuidar de você até você aprender a se virar. Mas já tá na hora de você cair fora, filhote. Vamos, vamos, vamos. Eu não quero você rodeando aqui, não. Cara, você só me dá prejuízo, macho. Fico comendo tudo. Tomara que eu não acabe morrendo daqui pra lá, mas... Eu preciso tentar chegar do outro lado. Eu acho que é assim. Adeus. Se vire. Já tô cansado. Eu não... Eu não vou conseguir chegar do outro lado. Ui. Ai, meu Deus. Socorro. Tá muito longe. Tá muito longe. Eu não vou conseguir chegar até lá. Eu não tô conseguindo nada a mais. E eu tô na mesma distância de cá pra lá. Eu não tô... Ai, meu Deus. Não, 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 não. Ui. Eu preciso sair dessa água. Eu acho que eu não vou conseguir... Ai, não. Ui. Ui. O que aconteceu? Como eu cheguei aqui? Quem me ajudou? Oxe. Ei, ei, ei. Quem é você? Ei, volte aqui. Foi você que me ajudou. Cara, quem é ele? Será que ele é o monstro do lago Ness? Que o povo tanto fala que é uma criatura horrenda? Mas, se ela é tão horrenda assim... Por que ela me ajudou? Eu lembro que eu estava desmaiado dentro da água. Por que ela tá indo embora? Por que ela correu? Eu não tô entendendo mais nada. Ih, hein, cara. Não tô entendendo nada. Eu lembro que eu estava desmaiando dentro da água. E do nada acordo na beirada. Alguma coisa deve ter acontecido. E eu acho que foi aquele monstro que me ajudou. Mas, graças a ele que eu estou vivo, né? Agora eu tenho que aprender a me virar. E a encontrar comida sozinho. É, cara. Já salvaram a minha vida. Agora é por mim mesmo. Meu pai me colocou pra fora. Eu tenho que me virar. Preciso de alimento. Será que aqui dentro tem uma coisinha, cara? Tomara que não saia uma serpente daqui de dentro. Querendo me devorar, né? Mas o que sair aqui agora, eu tenho que tentar pegar pra comer, cara. Isso. Vamos lá, filhotinho. Tem alguém aí? Eita! Que isso? Um lagartão, cara. Pera aí. Vem cá, lagartão. Vai ser... Cara, ele é maior que eu, velho. Mas eu vou enfrentar ele. Pra onde que ele foi? Ali, 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 ó. Ah, você vai fugir não, filhão. Você não vai fugir, não. Tomara que ele não vai pra água. Se ele for pra água, eu não consigo pegar ela, não, cara. Nossa, mano. Ele tá fugindo. Ei. Volta aqui, rapaz. Volta aqui. Não vai pra água, não, moço. Tu vai se afogar. E eu pensei que eu tô medo de você. Ai, não, não, não. Ai. Nossa, velho. Ele me deu um a zero. Nossa, velho. Ele é muito rápido. Ele é muito esperto. Ah, agora eu quero ver a esperteza dele. Agora eu quero ver. Isso, isso. Isso, isso. Toma. Toma. Vai. Boa. Não acredito. Eu consegui alimento. Ah, tá vendo, pai? Eu falei pra você que eu não precisava de você, rapaz. Eu falei que ia conseguir, eu falei. Eu falei que ia conseguir viver sozinho. Mas, daqui pra frente eu tô vendo que vai ser uma vida bem solitária. É, depois desse tempo todo, né? Fiquei adulto. Eu sinto muita falta do meu pai, mesmo ele me expulsando. Ele deve tá bem velhinho já. Será que ele ainda está bem? Se ele não tivesse me expulsado, eu voltaria lá pra vê-lo naquela ilha. Mas, é melhor não tentar. Vai que eu chego lá e ele me expulsa de novo, né? Eu já aprendi a ser uma megalânia solitária. Eu vou voltar apenas ao lugar onde eu atravessei. Vou voltar lá só pra ver como é que estão as coisas por lá. Olha, aqui é o local onde eu consegui se safar do meu pai na água, na verdade, né? Olha a ilha do meu pai. Eu queria muito poder voltar lá, mas deixa quieto. Opa, olha o monstro que me salvou. Nossa, ele tá ferido. Eu não sou o monstro. Pare de me chamar de monstro. Vocês ficam me chamando de monstro do Lago Nesse. Mas eu não sou o monstro. Oxi, desculpa que eu te chamei de monstro, mas... É porque todo mundo fala monstro do Lago Nesse. E você me ajudou. Eu sabia que você não era o monstro. Eu só falei o modo de falar. Por que você tá deitado aí? Você tá doente? Eu estou muito doente. Na verdade, vou ser sincero pra você. Eu estou morrendo de fome. Eu não tô encontrando nada de comida por aqui. Eu estou morrendo. Mas muito obrigado pela preocupação. Cara, peraí, peraí que eu vou te ajudar. Cara, eu não posso deixar ele morrer. Eu não posso. Ele salvou minha vida. Eu vou buscar um pouco de frutinha pra ele. Olha, aqui tá muito seco. Não tem frutas, não tem nada. Eu preciso pegar um pouco de frutinhas pra ele. Tomara que eu encontre. Aqui, boa. Vou pegar um pouco aqui pra poder levar pra ele. Eu não posso deixar ele morrer. Ei, monstro. Não, desculpa. Monstro não. Vou te chamar de amigo. Pronto. Levanta, amigo. Pode vir comer. Venha. Vou te ajudar. Peraí. Vai. Isso. Levanta. Levanta. Isso. Vai. Se apoia aqui. Se apoia. Vai. Isso. Pode comer. Você não vai morrer de fome. Eu vou te ajudar. Assim como você me ajudou. Isso. Muito obrigado. Você é muito bonzinho. Graças a você eu não vou morrer. Aquela época foi eu sim que te ajudei. Mas é porque as pessoas ficavam me chamando de monstro e etc. E eu gosto mesmo de ajudar as criaturas. Eu não gosto de ser mal. Na verdade eles pensam que eu sou um carnívoro, sei lá, um monstro. Mas na verdade eles nem imaginam que eu sou apenas um herbívoro que gosto de ficar um tempinho na água. Ah, entendi. Como você é um herbívoro que fica na água e é gigante, cheio de espinhos, eles colocaram o apelido de você de monstro do Lago Ness. Não é isso? Mas tudo bem. Faz assim, ó. Agora vamos ser amigos. E juntos vamos ajudar as outras criaturas, tá bom? Pode ficar despreocupado. Olha o que temos ali. Tem uma megalânia e um amargasauro. É agora que eu vou atacá-los.